Bom, no mundo do TI existe também clicadores, pessoas que clicam ali para fazer as coisas e isso não é errado. Mas a gente vai ficando para trás conforme outras tecnologias vão evoluindo. E a gente sabe que no mundo da tecnologia tudo evolui com muita rapidez. Até alguns anos atrás a gente nem tinha noção que ia ter, por exemplo, smartphones. Enfim, são tecnologias que vêm sendo desenvolvidas e a gente tem que sempre estar à frente das coisas. Hoje eu quero compartilhar um relato aqui com vocês sobre o administrador de sistemas Windows. É bastante tempo na área inclusive. Enfim, eu quero dar algumas dicas para vocês para não ficar estagnado. Vamos lá ao relato para você dar uma olhada. Bom, sou administrador de sistemas Windows há 10 anos em uma pequena empresa, mas como o único cara de TI aqui, nunca houve necessidade de me manter atualizado com os padrões e tecnologias mais recentes desde que meu esquema aqui funcionasse, o material da pessoa funcionasse. Todos os servidores aqui são Windows 2012 e R2. Estou familiarizado com Hyper-V, Active Directory, políticas de grupo, mas usa GUI para quase tudo e conhece apenas alguns comandos básicos do PowerShell. Consegui instalar e configurar um Firewall PFSense em uma VM durante o Covid. Consegui configurar um servidor VPN nele para que as pessoas pudessem trabalhar remotamente, mas apenas segui um tutorial do YouTube sobre como fazer isso. Nada errado até aqui. Quase nada. Sim, que só tenho uma compreensão ampla de como tudo funciona, o que geralmente me permite descobrir o que preciso no Google para encontrar a solução específica, mas isso me causa uma profunda síndrome do impostor. E existe bastante aí na nossa área, existe bastante. Existe uma certificação que eu deveria buscar ou um teste em algum lugar que eu possa fazer para ver onde eu estou? Quero deixar essa empresa para ganhar mais dinheiro em outro lugar. Mas antes de começar a me candidatar a outro lugar, que habilidades devo aprimorar e o que se espera que eu conheça? Obrigado. Primeiramente, pessoal, não é só a certificação, ela não faz tudo. Inclusive, tem áreas aí que necessitam muito de certificação, mas o papel só vai provar que você realmente conhece aquele determinado assunto. Então, certificação é interessante, obviamente, a gente vai até falar mais para frente sobre isso aqui, sobre certificação, mas a compreensão do que você está estudando, etc., é melhor que ter certificação. Você ter o conhecimento melhor que a certificação. Porque quando você vai... Você pode botar lá no seu currículo, no seu portfólio, etc., que você tenha a certificação. A maioria das vezes eles não vão pedir a certificação, mas eles vão fazer algum tipo de exame, de algum teste, para ir fora, pode ser 500 testes que eles vão fazer, para ver se você realmente tem compressão naquela determinada área. Por exemplo, se eu chegar aqui para você agora e falar monta para mim um servidor, um servidor samba aí, por exemplo. Monta para mim um servidor Y e faz esse tipo de configuração em redes. E aí que a galera aí se perde. Então, vamos começar a falar sobre os tópicos aqui. Primeiramente, cara, a área tecnológica aí, em geral, está bem saturada. Depois da pandemia, aí se saturou tudo, principalmente a área de desenvolvedor, que não é o nosso caso que a gente vai falar aqui. Mas o desenvolvedor está bem saturado. E como o TI é bem gigante, acaba que a gente tem várias áreas que não estão saturadas. A nossa, por exemplo, como administrador de sistemas, não está saturada ainda. Mas em TI, em geral, está vindo cada vez mais pessoas, justamente pelos benefícios que traz. Trabalhar em home office, por exemplo, ter uma qualidade de vida melhor, não precisa pegar trânsito, entrar no metrô socado, um ônibus socado, enfim. Então, traz uma qualidade de vida melhor e também salários bem melhores que a maioria das áreas. Então, a área tecnológica está cada vez evoluindo, mas está bem saturada. O primeiro ponto aí que eu queria abordar aí, a comunicação. Então, sempre a comunicação, hoje em dia, é muito importante. Saber falar, saber se comunicar com o time, com a equipe. Se é você somente, beleza, mas você vai ter uma equipe que não é de TI, por exemplo. Então, você tem que saber se comunicar. Hoje em dia, na nossa área, principalmente, até desenvolvedores, não é só questão de você sentar a sua rabeta aí e ser aquele nerd, né? Que fica só atrás do computador, etc. Não é. Então, você tem que ter um grau de comunicação bom. Então, se você tem um pouco de timidez, você tem que buscar uma ajuda, alguma coisa do tipo, né? Uma terapia, sei lá. Ou até mesmo cursos para saber se comunicar um pouco melhor, tá? Então, comunicação é o nosso primeiro tópico e ponto aqui. Inclusive, vou até anotar aqui. Para ficar melhor para todo mundo enxergar, né? Outra coisa, cara. Nessa área tecnológica, como o rapaz ali comentou, a gente precisa quase que... É muito importante ter um home lab, tá? Pode ser um servidor, um home pro também que chama, que é de produção na sua própria casa. Mas um home lab é muito importante você ter para... Você pôr em prática e está estudando. Então, pode ser em virtualização, subir várias emes ali, ou pode, sim, ter aquele computador velho que você acha. Até para comprar um computador por 90 pila, você compra, joga aí no canto da casa e começa a trabalhar em cima disso. Está para trabalhar com redes, para trabalhar com... Como você vai, sei lá, estruturar ali um banco de dados com um servidor web e fazer esse tipo de comunicação, tá? Porque você precisa também conhecer sobre banco de dados. Então, um home lab é muito importante você ter um home lab também. Qualquer coisa, pode ser um notebook velho, qualquer coisa parada aí pode vir e se tornar um home lab. Inclusive, eu tenho até alguns ídios aqui sobre home lab incompletos, mas eu quero concluir aí. Então, home lab é muito importante para a gente ter. A segunda coisa muito importante, saber trabalhar com redes. Você não precisa ser mestre aqui em redes, tá? Mas você vai precisar ter o básico e compreensão com redes. Por exemplo, pilha TCP e IP, modelo OSI, que são sete camadas, sobre internet, Wi-Fi, DNS, firewall. Firewall é muito importante, inclusive. DHCP também. Essa base aqui, principalmente pilha TCP e IP, para saber o funcionamento, é muito importante. Então, modelo OSI, etc. Mas aqui, o mais importante, pilha TCP e IP e firewall, tá? Esses dois caras aqui, você precisa saber bem, assim, principalmente sobre firewall, mas não adianta você ter uma compreensão boa de firewall, mas não conhecer sobre como funciona a rede, né? A pilha TCP e IP em geral. Então, você tem que ter uma compreensão legal aqui. Não precisa ser avançado, né? Você não precisa ser um especialista em redes. Só que você tem que ter, sei lá, estudar bastante sobre redes para ter um conhecimento bom, tá? Então, você pode pegar... Eu não tenho ainda curso de redes, mas você pode pegar da Udemy, por exemplo. Tem da Coursera também, que é bem interessante. Você pode pegar lá os cursinhos lá de redes e trabalhar em cima disso, tá? Então, redes precisa ter. Outra coisa aqui que é muito importante é Linux, tá? Porque o Linux está presente hoje em dia. Distribuições Linux voltadas para servidores, a gente é o... A nata aqui da parada, né? Quando você está de servidor, Linux é Linux, tá? Você sempre vai ver Linux rodando em qualquer tipo de lugar aí, tá? Tem ali um ambiente, uma pequena empresa, normalmente vai ser com Linux. Dentro de Linux, sim, a gente tem bastante coisa para trabalhar aqui dentro, tá? Então, aprender distribuições como Alma Linux, que hoje em dia foi uma substituição ali do CentOS, né? O Rock Linux também. Dentro desses dois aqui, o Alma Linux, creio eu que melhor, né? Então, estudar, mas ambos são iguais, tá? São base ali da Red Hat. Então, vai ser bem interessante você aprender esses dois. Debian também. O próprio Red Hat, né? Ou RH aqui. É importante você ter uma compreensão boa. Então, mas pegando Alma Linux ou Rock Linux, você já vai ter uma compreensão legal de RH. Mas você pode também botar para instalar e testar e ver o funcionamento de gerenciador de pacotes. Tem muita coisa para você aprender, né? Como funciona o Unit System, né? Para, sei lá, subir um serviço, parar o serviço, ver o status do serviço, criar um demo, né? Um serviço, ver a parte de logs do serviço. Tipo, ah, cada serviço ele vai mandar logs. Então, você vai ter que saber o funcionamento desses logs, compreender como funcionam os logs, tá? Então, isso aqui é muito importante você também saber. Dentro de Linux ainda, a gente tem a parte de scripts, né? Então, scripts aqui, como tem essa cultura DevOps hoje, que a galera está meio que substituindo, né? A galera está substituindo. Está falando, não, agora não é mais Sysadm, agora é DevOps, tá? Tudo bem. Mas dentro de scripts aqui, a gente tem dois tipos que a gente pode trabalhar, tá? Que é interessante. A gente tem Python, que vai trabalhar com a maioria das ferramentas, ou ShellScript, tá? E ShellScript, dentro de ShellScript tem o quê? Tem dois, tá? ShellScript vai ter Bash, que é o mais padrão, utilizado, normalmente é Bash, e POSIX, tá? Então, o SH, o famoso SH, o POSIX Shell, é para scripts mais legados, assim, tá? Então, é interessante a gente saber também, ter compreensão. Scripts, aprenda um, tá? Não precisa ser Python e ShellScript, e Pair, etc. Pode ser só um. Uma linguagem que está ótima, tá? Então, ou Python, ou ShellScript, se aprofunde numa dessas, tá? Então, a compreensão do POSIX é interessante, mas o Bash se aprofunde aqui para criar scripts, para automatizar tarefas, fazer esse tipo de coisa, tá? Dentro de scripts ainda, a gente precisa ter uma compreensão de Git. Então, Git para versionamento, tá? O Git é muito simples, tá? Não tem muito... Você não precisa saber o avançado, porque a gente não é desenvolvedor, né? O sysadm, ele não vai ser um desenvolvedor, né? Ele não vai programar várias coisas, ele vai automatizar tarefas do dia a dia. Então, ter o controle de versionamento para trabalhar em equipe, por exemplo, em um repositório próprio, você pode até auto-hospedar na empresa um Gitea, por exemplo, um Gitea, tá? É bem fácil, por sinal. Você vai trabalhar com o Git, né? Linha de comando, para ter o versionamento ali dos programas. Então, o Git, ele é muito importante. Então, aprenda, tá? Sobre o Git. Inclusive, eu quero fazer um curso sobre o Git aqui na minha plataforma de cursos, tá? Então, o Git tem cursinhos aí em qualquer lugar. Então, sabendo o básico ali, você está bem legal. Não sabe fazer... Não quer pagar curso? Beleza. Faz a leitura da documentação e aprenda a usar o básico, tá? Tem também vídeos no YouTube aqui ensinando. Então, aprenda o básico ali de versionamento com o Git. Você está tranquilo, né? Dentro ainda agora de Linux, a gente tem comandos essenciais. Então, comandos essenciais são vários aqui, mas aprender a navegar, listar, procurar um texto, verificar portas abertas, portas fechadas, gerenciador de pacotes, da distribuição para atualizar o sistema, instalar, remover. Esse tipo de coisa são comandos essenciais que você precisa ter, tá? Depois, é claro, é no dia a dia que você vai aprendendo, mas os comandos essenciais aqui são bem importantes, né? Saber monitorar também, fazer um monitoramento também é importante. Ah, um htop, um top, um ps. Então, esse tipo de caras aí você precisa ter... Usar como base comandos essenciais, né? Então, eu não vou ficar falando de curso aqui, mas você pode pegar curso na internet, tem os meus também, todo mundo já sabe. Ou, sei lá, documentação, ler um guia-foca da vida, ler um livro, tá? Pegar um livro aí de Linux da Bíblia, por exemplo, que é bem interessante, ou enfim, você pega esse tipo de livro e vai pegando conhecimento. Eu sei que parece bastante coisa, né, pessoal? E realmente é, tá? Você não vai conseguir aprender isso aqui em dois meses e sair trabalhando por aí, não vai, né? Isso aqui é coisa que vai algum tempo aí para estudar, para conseguir trabalhar na área. Mas o que realmente importa, tá? É você ter a... Sei lá, se você quer trabalhar com Linux, né? Principalmente Linux, você tem que ter uma distribuição Linux instalada no seu computador, substitua pelo Windows ou bota em dual boot, mas use o Linux com a maior frequência e o terminal, tá? Vai usando o terminal ali para... Pô, eu quero baixar uma coisa. Pô, wget, curve, né? Ah, eu quero listar alguma coisa. Sei lá, um diretório. Eu quero entrar no diretório. Eu quero remover um arquivo. Eu quero renomear. Então vai trabalhando assim. Ah, pô, eu tenho um monte de coisa para renomear aqui. Pô, cria um scriptzinho em bash ali, ou em shell, né? Posix ali. Cria ali para renomear todos aqueles arquivos. Então você vai trabalhando dessa forma. Use no dia a dia para ter um... Sei lá, começar a aumentar o seu leque de informações. Então os comandos essenciais é importante, tá? Como eu falei, tem várias formas aí de conhecimento, mas são comandos essenciais ali do dia a dia, tá? Depois você ter ali uma boa base, depois vai pegando no dia a dia. Outra coisa, monitoramento, né? Monitoramento. Muito importante. A gente tem Zabix, Grafana. Só que assim, ó, esses... Grafana com Prometeus, né? Meu Deus. Só que assim, os Zabix... Tem até certificação hoje em dia, né? Os Zabix é bem potente, né? Inclusive tem profissionais só que trabalham com os Zabix, cara. Para monitoramento. Então perceba que aqui nessa área, por exemplo, redes tem profissionais, né? Que trabalham só com redes. Tem profissionais de banco de dados que a gente vai abordar aqui também. Trabalham só com banco de dados. Tem profissionais que só trabalham com monitoramento. São especialistas em monitoramento. Então você precisa saber fazer esse monitoramento, né? Mas não precisa ser um experto no assunto. É só ter a base ali, por exemplo, dos Zabix. Você não vai botar um Zabix para monitorar uma rede... Um home lab, por exemplo, tá? Você pode botar para ver como funciona ali. Para estudar e tal. Mas tirar uma certificação, os Zabix, aí já não há necessidade você ser especialista nessa área. Se quer ser Cisadio, né? Então, sei lá, faça um cursinho sobre Zabix para aprender como funciona. Tenha uma noção. Dê uma breve estudada. Porque quando você for cair ali... Ter esse comprovante, você conhece o Zabix, é interessante. Então eles vão saber que você sabe sobre monitoramento. Então o Zabix é bem legal. Grafando com Prometeus aqui, etc. Outra coisa aqui, também outro ponto. Isso aqui é importante. Docker, tá? Docker você tem que saber também. Kubernetes também, que vai trabalhar junto, em conjunto, né? Isso aqui é importante você saber também. Docker, porque hoje em dia a maioria das empresas estão usando esses micro serviços, né? Para trabalhar aí. Então, saber o Docker, o funcionamento pelo menos, né? O funcionamento do Docker, criar ali um servicinho, parar, ver como que estão os seus containers. Esse tipo de coisa é importante. Como eu falei, é preciso a base só, né? A base do Docker ali para você ter o conhecimento prévio, tá? Aí, ainda vindo para esse kit aqui, DevOps, né? A gente tem também Ansible, Puppet, Chef. Um desses dois, tá? Um desses três, na verdade, tá? Eu iria no Ansible, tá? Para automatização de coisas, né? Para subir o ambiente totalmente automatizado. Então Ansible, aqui eu acho que é o mais legal, tá? Mas pode ser um desses três. Mas vá para o Ansible, que eu acho bem mais interessante ter o conhecimento desse cara. Não precisa ser os três, mas um desses três tá legal. Então Ansible aqui, eu iria estudar Ansible se eu estivesse começando, tá? Outra coisa, desastres também, né? Você tem que conhecer sobre backup. O tipo de backup, incremental, ou sei lá, full, incremental, deduplicado. Esse tipo de coisa você tem que ter o conhecimento. Então, você tem que saber algumas ferramentas que existem no mercado e trabalhar em cima disso. Criar alguns scripts, por exemplo, com R-Sync, né? Você pode criar, depois criptografar esses backups aí com um GPG, com OpenSSL, alguma coisa assim. Então você trabalha em cima de backup dessa forma, tá? Perceba que ao trabalhar com um script aqui em Shell, tá? Você pode muito bem... Uma das primeiras tarefas é desenvolver um script de backup. Isso em quatro, cinco linhas você faz. Eu tenho um vídeo aqui no canal gratuito que eu mostro como faz isso, tá? Uma base, pelo menos, pra ter um conhecimento. Então você já vai juntar duas coisas, né? Vai conhecer sobre backup e também sobre Shell Script pra fazer um programinha. Muito simples e algumas linhas você faz, tá? De código, bem fácil, por sinal. Então, desastres aqui sobre backup tem uma noção muito importante, tá? Principalmente sobre os tipos, né? Virtualização. Isso aqui é muito importante, virtualização. Então, os tipos que tem, os hypervisors, né? Os hypervisores ali, tipo 1, tipo 2, ou body metal, ou hosted, né? Então, saber as formas que existem. Você pode trabalhar em cima do VMware, por exemplo. Proxmox também é legal. Você tem que ter uma máquina um pouco melhor que trabalhar com Proxmox. Mas trabalhar com... Saber como funciona a virtualização, né? Os tipos que existem de hypervisors. Botar um Proxmox pra rodar ali, pra ver o funcionamento. Então, é importante. Claro que numa virtualização, você não vai conseguir fazer um ambiente gigante aí. Você vai conseguir fazer um ambiente simples, né? Mas com Proxmox, por exemplo. Um servidorzinho de banco de download, um servidorzinho rodando, sei lá, um servidor de e-mail. Servidor de e-mail é pancada. Mas pode botar um servidor de e-mail. Depois uma máquina só com Apache, o NGX, alguma coisa assim. Aí, porra, eu não quero fazer, eu quero usar Docker. Então, uma maquininha com Docker pra fazer os microserviços. Então, você pode trabalhar dessa forma, né? Com líquido, com containers, etc. Então, você pode trabalhar assim com virtualização. São só dicas, né, pessoal? Outra coisa também legal aqui é sobre banco de dados. Mais uma vez, especialista em banco de dados, né? Mas é interessante a gente aprender a linguagem SQL, tá? Então, a linguagem SQL lá. Aprender o funcionamento da linguagem. Não precisa ser experto no assunto, mas saber coisas básicas, tá? Visualizar tabelas, criar uma tabela, inserir dados lá dentro, remover, né? Dropar, fazer esse tipo de coisa. Então, o banco de dados aqui, aprender a linguagem SQL vai ser importante pra você, tá? Saber a base ali. Você não precisa se aprofundar muito também. Aqui, MariaDB, bem importante. É o MySQL também, tá? É o PHP MyDM é legal. Então, muitas empresas utilizam o PHP MyDM, que é uma interface ali pro MariaDB, tá? Você pode ali fazer tudo que você pode fazer, quase tudo, né? Você pode fazer na linha de comando, você pode usar o PHP MyDM pra fazer isso. Então, estude primeiro SQL e depois bota o PHP MyDM que vai ter uma interface e vai trabalhando em cima disso. E é muito fácil trabalhar com esses bancos, justamente porque você vai botar o Nextcloud, você tem duas opções lá, você tem SQLite, né? Que é um arquivo único e você tem um banco de dados completo como MariaDB. Então, o que você faz nesse caso? Você bota no MariaDB e configura, tá? Então, você vai pegar um tutorial na internet, ensinando a instalar o Nextcloud no Debian 12, por exemplo, ou no área Linux. Aí você olha lá, o que tem aqui? Porra, eu tenho que botar a primeira coisa, instalar o MariaDB, botar a segurança dele com o MySQL, o Security lá. Aí depois, o que ele faz aqui? Ah, ele cria a tabela, insere os dados na tabela, ele troca o password, cria o usuário, cria o usuário, troca o password. Então, você vai vendo essas informações e vai se perguntando o porquê disso, né? Então, basicamente assim, tá? Bem simples, né? Você vê que são coisas que você não precisa se aprofundar muito, mas tem que ter o conhecimento básico ali. Outra coisa aqui que é legal, tá? Certificação. Agora vem a certificação. Então, pessoal, você me pergunta quais as certificações necessárias, né? Primeira coisa, você tem que ter certificações que você tá estudando, né? Tipo, pegar cursos da Udemy, por exemplo, porque certificados tem gente que fala Ah, mas é o Udemy. Tem professores muito bons lá na Udemy, tá? Tem o Gabriel Torres, por exemplo, que conhece muito sobre redes. Lá do Guia do Hardware, ele tá lá na Udemy, tá? Então, tem vários profissionais, tipo, o Matheus Miller é um grande profissional, né? Ele pay 3. Então, ele tá lá na Udemy também. Então, tem muitos profissionais bons e tem profissionais que não são profissionais. Não sei se dá para entender. Vai ter muita gente boa. Então, fazer algum cursinho lá, tirar um certificado, um, dois, três, quatro. Então, tudo que eu falei aqui, ó, vai ter lá também, tá? Ou, em geral, aí, tem os meus cursos também. Então, pode ser Udemy, pode ser os meus cursos, tá? Que tem bem barato, por sinal, o link tá na descrição. R$29,90, você pega um pacote com 11 cursos meus. Tá em promoção. Então, você pode pegar lá da Udemy ou meus cursos também que estão bem baratos. Você pode ir no Coursera. Inclusive, o Coursera, ele tem um esquema de bolsa lá que você pode pegar até 10 cursos. São cursos reconhecidos no mundo todo, né? São, sei lá, empresas, as Big Techs, tem Google, tem universidades como Harvard. Enfim, tem um monte de cara lá que eles inserem curso lá. São profissionais fodas da área e tem lá, tá? Então, certificação, tem também o Coursera, tem o quê? Tem esse tipo de plataforma, a minha, etc. Dentro da certificação, eu tiraria o quê? O Linux Essential. Muita gente vai falar, Linux Essentials é, Jeff? Pra quê, cara? O Linux Essentials, pessoal, é uma certificação que ela é vitalícia, tá? Ela não vai ter, tipo, um tempo de renovação como é LPI, por exemplo, tá? Então, é uma base pra você mostrar que você tem um conhecimento geral ali de software livre, de open source, né? Então, que você conhece sobre o quê? Conhece sobre a filosofia que tem do open source, do software livre. Ele sabe dos programas que existem, tipo um Gimp, Cadem Live, esse tipo de softwares, né? Então, tem um conhecimento bem amplo. Não amplo, mas tem um conhecimento que existe esse tipo de software. Comandos básicos, um pouco de shell script. Então, tem um monte de coisa ali que, picada, que vai estar reformulada entre algumas perguntas. Eu acho que são 40 perguntas, se eu não me engano, tá? Tem em português a prova e dá pra fazer, inclusive, online. Então, você que usa ali Linux dois anos, por exemplo, um ano, dois anos, você já consegue fazer o Linux Essentials. Então, ele é bem barato. Ele é 100 dólares, tá? Ali com 500, 500 e poucos reais, você faz essa certificação. Não é uma certificação de peso pra caramba, só que é uma certificação que vai te dar um norte. Você vai mostrar, a pessoa vai ver, hum, ele tem esse certificado Linux Essentials. Quer dizer que ele já tem um conhecimento interessante ali, né? Agora, se você quiser ir mais além, aí sim, aí vai um LPI. Claro que vai ter gente aí no comentário que vai falar, pô, pula pra LPI. Cara, mas eu começaria por esse aqui, tá? Principalmente pra quem tá iniciando agora, os estudos, etc. Eu começaria pelo Essentials mesmo. Não é um dinheiro gasto, porque ele é vitalício, tá? Ele nunca vai expirar, como eu falei, você vai ter pro resto da vida. Então, é interessante pra mostrar que você tem um conhecimento inicial. Depois, você pula pra uma LPI 1, tá? E aí, cada certificação aqui, LPI 2, LPI 3, se você for fazendo, por exemplo, LPI 2 aqui, ela vai cobrir LPI 1. Então, quando ela tem data de validade, eu acho que são 5 anos, ou... Eu acho que são 5 anos, se eu não me engano, cada certificação. E se você tem um LPI 2, já cobre LPI 1, né? Então, você vai lá e renova. Se você fazer a próxima, a LPI 3, ela vai automaticamente como se fosse renovar a LPI 2 ou LPI 1, etc. E depois disso, a gente tem a LPI 3. Aí tem os categorias aqui, né? Que você pode se especializar, né? Tem só de, sei lá, de segurança, cloud e por aí vai. Então, eu faria, tá? Eu, se eu estivesse começando hoje, um ano de Linux, por exemplo, tô estudando ali. Eu faria Linux Essentials. Na minha época, eu não tinha isso aqui. Então, eu faria isso aqui pra tentar pegar alguma coisa na área já, tá? Porque você já vai me mostrar que tem alguma coisa. Aí, depois de um tempo, 2, 3 anos de uso de Linux e brincando e tal, daí vai pra LPI 1. Tendo LPI 1, opa, isso aqui já é pesos, tá, galera? O LPI 1 já é pesos. E depois, você vai seguindo, botar alguma vaga de emprego aqui, só pra você ter uma breve noção. Botar como Linux aqui mesmo, Home Office. Aí, vai ter as vagas aqui e você vai ver o que eles estão pedindo, né? Então, analista e command centers. O que é o negócio aqui? Vamos ver. Aí, você vai ter uma noção do que eles estão pedindo. Então, ó, ferramentas, ó, Linux intermediário. Essas coisas que eu passei pra vocês, vocês já vão ter uma boa noção, né? Porque aí, conforme vai passando, você vai querendo sempre trabalhar melhor em cima das ferramentas. Enfim, ó, Linux intermediário, Windows Server, Active Directory aqui, conhecimento um pouco em nuvem, também legal, né? Não sou a base de programação em geral, então, como eu falei, algum script, ó, as habics aqui no caso. Temos VMware, scripts, então, como eu falei ali, Shell Script ou Python, né? Eu iria de Shell Script, justamente porque é interessante estar presente em qualquer Unix em geral aí, por atividade, ó. Então, entra a questão de comunicação aqui também, tá? Botar aqui um analista. Opa, analista já vai ter mais coisas. Então, você vai começar como iniciante, né? Junior, né? Ou Juninho. Então, não dá pra pegar uma vaga dessa aqui. Aí, você vai ter que ter mais conhecimento. Mas, ó, certificação LPI1, tá vendo, ó? RHCSA, isso aqui já é uma certificação bem cara, né? Da Red Hat, é bem cara. Tipo, eu competi, é meio... Isso que é foda a certificação, porque são certificações bem caras. Não é tão cara como o Cyber Segurança, por exemplo, tá? Você vai pegar ali, ah, eu quero pegar sobre LGPD, aí eu quero me aprofundar sobre Cyber Segurança. Pegar a certificação de Cyber Segurança, são bem caras também. No Linux não é tão cara, mas são caras. Ainda mesmo assim, pra um país de terceiro mundo como o nosso, né? Então, é foda. Ó, especialista aqui. São áreas especialistas, obviamente. Só que a gente pode ter uma base do que estão se tratando, tá? Sempre vai ter, ó, que já exige LPI3. Então, você pode ver que já não é pra qualquer um, né? Analista de sistemas. Então, enfim, cara, só tô mostrando uma base aqui pra conduzir o pessoal. Aqui é o Oracle SQL, então sabendo SQL você já vai ter uma boa estrutura, né? Então, enfim, pessoal, é isso, cara. É você pegar e ver o que o pessoal tá procurando e implementando em cima disso, tá? Você não precisa perguntar ali em fóruns e mandar e-mail ali pro pessoal pra saber o que você precisa ali pra estudar, tá? O caminho é esse aqui que eu passei, né? É ser estrutural. Quero Linux e vai trabalhar em cima do Linux, né? O conhecimento sólido em SUS e Linux. O SUS também é interessante pra gente trabalhar, porque o SUS, galera, ele é mais forte lá na Europa, tá? Mas, enfim, olhar uma vaga de emprego aqui que seja de iniciante, juninho, né? E você vai trabalhar em cima disso, né? As coisas que eu passei pra você, pega isso ali e depois trabalha em cima disso pra ver o funcionamento, né? Espero, bota aí no comentário mais algumas coisas, provavelmente eu esqueci de algumas coisas, isso é meio que normal. Então, bota aí no comentário, mas espero de fundo do coração ajudar você aí a te guiar nesses estudos, né? Tem bastante vídeo meu aqui também gratuito, você pode pegar ali algumas dicas, né? E espero ajudar você aí e dê um like nesse vídeo, compartilha e até o próximo vídeo aí. Abração pra todo mundo e fui. Não esquece meus cursos, hein? Fui.